Olha o cruzamento na área, o toque de cabeça! Gol! Pegou do centroavante, do camisa 9! Thalisson subiu, testando! A chance vai marcar! Gol! Ele, o camisa 9, Thalisson! Olha a bola para a ditária, o toque! Golaço! Gol! E que golaço! Thalisson subiu no último andar! Converter o Potiguar, eliminou o Sampaio! Caminhou, bateu! Gol! O time macho! Olha o Potiguar, enfiada de bola, vai marcar o Potiguar! Gol! Na disputa de bola, Thalisson buscando espaço para a batida! Sobrou mais a frente o chute, passa pelo lado direito o chute do Thalisson! O Thalisson protegeu, usou o corpo, usou a força! Ganhou da marcação, consegue o toque! Vai no cruzamento, na área, bateu! Olha aí o chute de longe! Ele de novo! Olha o domínio de bola aí de Thalisson! Ele foi o autor do primeiro gol! Dois na marcação, busca espaço ali! Olha só essa tentativa de longe! Tava no meio da rua, dá o... Olha o contra-ataque! Olha o Potiguar de Mossoró chegando! Quem sabe o Potiguar de Mossoró chega, bateu para o... Talisson levanta a cabeça, vai para cima na marcação! Agora dois! Ele foi avançando por ali, derrubado, falta marcada, falta para o Potiguar! Esse é o autor do gol, o Thalisson! Aí o Potiguar de Mossoró vai descendo com o Thalisson! Marcado pelo Salazar! Tchau! 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 Tchau!